É o plato envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai, cool, boom, 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 Autenticamente falando, o P.I.P. Mas tá tipo com, o Vavazinho É a placa envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas é saliente Fica loucão nesse jogo pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, vai mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Vou falar meu bumbum Autenticamente falando, o perito Mas tá tipo com o vavazinho 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 A CIDADE NO BRASIL